Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje, como eu tinha comentado com vocês lá no Instagram, no Story, eu ia gravar um pouquinho pra mostrar a organização do meu quarto, porque vocês não tem noção de como está. Então assim, eu mostrei tudo pra vocês no Stories, mas ainda não mostrei aqui, claro, estou começando agora esse vlog também, mas, gente, olha a situação de tudo isso. Eu vou virar a câmera e vou mostrar melhor pra vocês, e também vou explicar o porquê que está assim, então vamos lá. Olha, gente, a situação do meu quarto, aqui na entrada tem coisa, aqui está minha mochila, a minha cama está assim, toda bagunçada, gente, não é porque eu sou desorganizada, não é isso. Eu vou explicar pra vocês. Ali está montado, gente, ali não tinha nada, nem lá dentro, eu coloquei agora, eu não gravei pra vocês. Porque já tem aquela parte pra vocês aqui no canal, vou deixar aqui em cima linkado. Se eu não deixar linkado, tem vídeo aqui no canal sobre minha penteadeira, como que eu organizo e tudo mais. Mas eu já dei uma arrumadinha ali já, falta só um vasinho de flor e pronto. Aqui está cheio de caixa, porque eu tive que empacotar tudo, então aqui é caixa de creme, está vendo? Tudo creme, gente, tudo, tudo, tudo creme. Aqui é caixa de tralha, sapato, mais tralha, tralha, enfim, várias baguncinhas. E o meu guarda-roupa está assim, gente, totalmente vazio, totalmente mesmo. Olha, não tem nada, 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 aqui não tem nada, nas gavetas não tem nada, aqui nessa parte não tem nada, enfim, não tem nada no meu guarda-roupa. Agora eu vou virar a câmera e explicar melhor pra vocês. Bom, gente, o que houve foi assim. A minha penteadeira, um tempo atrás, pra quem me acompanha lá no story, no Instagram, viu que estava com o cupim. Então o que aconteceu? Eu tive que tirar tudo da minha penteadeira, mostrei pra vocês, aí eu tive que pôr de novo, a gente passou veneno, enfim. Só que o cupim ainda não tinha passado. Aí, uns dias atrás, a minha mãe viu o cupim na cozinha, no armário, que lá é lindo o armário, gente, estava com o cupim, ela ficou super chateada. E como aqui em casa é tudo madeira, tudo madeira, até o chão, o piso dos quartos é de madeira, ela quis prevenir tudo, gente, a porta de madeira, tudo. Então a gente tá por partes. A cozinha inteira a gente já passou veneno, já tudo, 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 tudo. Inclusive a cozinha está no mesmo estado que meu quarto. Tá tudo pra fora, não tem nada nos armários. Já meu quarto eu tive que tirar tudo, como vocês viram, e pôr em cima da minha cama. A minha cama é de madeira, a minha cama é de madeira. Passou o veneno na minha cama, não passou o veneno na minha cama, mas vai passar. Mas eu tive que colocar tudo em cima da minha cama. A minha mesa não tá com o cupim, mas a gente também passou, enfim, passamos em tudo, gente. Até onde não tinha pra prevenir. Então é por isso que o meu quarto está nessa situação que vocês estão vendo. Bom, e o que eu quero fazer, gente? Eu quero mostrar aqui pra vocês passo a passo de como eu vou organizar tudo, enfim. Porque eu tirei literalmente tudo do lugar. Então a minha penteadeira, já coloquei as coisas no lugar, não mostrei pra vocês, porque já tem vídeo aqui no canal, não vou ficar repetindo as coisas. E também, como é muita bagunça, eu não quero que esse vídeo seja muito longo. Mas também quero gravar um vlog, um tour pra vocês pelo meu guarda-roupa, que eu estou devendo isso pra vocês. Então eu vou gravar com certeza. Mas eu também não quero, eu quero mostrar pra vocês organizando, mas também não quero mostrar tudo, totalmente tudo, porque também vai ser chato na hora que eu for gravar o tour, né? Porque vocês já vão saber onde eu guardo cada coisa e tudo mais. Então eu vou gravar sim por partes, pra vocês não saberem tanto. Mostro um pouquinho do resultado, mas vocês vão conferir realmente tudo no tour que vai ter aqui no canal, tá bom? Então, assim, gente, eu não vou, assim, amanhã vocês podem, daqui a pouco vocês podem me ver com outra blusa e tudo mais, porque eu não vou arrumar tudo hoje. Eu vou ir arrumando por partes. Então pode ser que hoje eu arrume um pouco, amanhã eu arrume mais um pouco, aí depois eu arrume mais outro pouco. Por quê? Porque eu não posso organizar tudo num dia só. Minha penteadeira, eu consegui organizar tudo hoje, porque na minha penteadeira tá sem cheiro, não tem mais veneno. Passei um outro produtinho de cheirinho nele, que é esse produtinho aqui que eu já mostrei pra vocês que eu uso na minha penteadeira, que é um lustra móveis. E no meu guarda-roupa ainda o cheiro não saiu, gente. Então por isso que eu ainda não posso gravar organizando o meu guarda-roupa, porque uma parte dele tá com cheiro de veneno e outra não. Então vai ser assim como eu falei. Um dia eu vou arrumar uma coisa, outro dia eu vou arrumar outra. Aonde eu vejo que eu já posso começar a colocar as coisas no lugar, eu vou colocar e vou gravar pra vocês, combinado? E vocês viram que eu estou de brinquinho, gente. Comentei que eu tinha alergia de brincos, que não era de farmácia, e aí finalmente eu tô com um de farmácia e eu tô conseguindo ficar com ele. Lindo! Enfim, gente, é isso. Eu vou começar, aqui vai ser mais um vlog, organização, e aí eu vou mostrando pra vocês tudinho, combinado? Bom, então eu vou mostrar por cima, mais ou menos, como ficou minha penteadeira, só pra vocês não ficarem chateadas e tudo mais, mas já tem vídeo aqui no canal. Então minha penteadeira aqui tem que se matar desse jeitinho. E claro, gente, quando vocês assistirem o turno, vai estar exatamente como tá aqui agora, né? Porque às vezes eu mudo o enfeite, isso daqui que eu ganhei na Beauty Fair, tá aqui que é da Ruby Rose, que a gente recebeu. Aqui também, esses negocinhos eu não tinha, o abajur não tinha. Então assim, às vezes eu vou mudando, então eu não consigo deixar igualzinho o que vocês viram lá, porque eu sempre tô mudando. Aqui dentro tá todas as minhas maquiagens, que eu já coloquei tudo de volta. E tá no tour todas as maquiagens que eu tenho aqui, porque eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Agora, gente, eu tenho que organizar tudo isso. Na verdade, eu não posso organizar tudo ainda. O que que ainda não tá com cheiro aqui? Quer dizer, o que aqui no meu guarda-roupa já passou o cheiro? Já passou o cheiro dessas quatro partes aqui do meu guarda-roupa. Quando você vai ali cheirar, você vê que não tá com tanto cheiro, sabe? Tá com o cheiro do produtinho que eu passei. Então, aqui fica mais produtinhos e tudo mais. Então, tô com vontade de já começar a organizar essa caixa aqui de produtos ali dentro. E assim, gente, antes de começar a organizar, deixa eu falar. Ali onde tá os meus produtos de cabelo e tudo mais, eu não vou mostrar pra vocês, porque eu também quero gravar um tour pelo meu cantinho de beleza, sabe? Ali eu tenho o meu cantinho de maquiagem, o meu cantinho de beleza. Enfim, várias coisinhas eu quero gravar com detalhes pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de saber quais são as maquiagens que eu tenho, quais os produtos de cabelo que eu tenho, como é que eu uso e tudo mais. Então, assim, vai ser vídeo específico sobre isso, vídeo diferente. Então, eu não quero mostrar totalmente tudo pra vocês que estão aqui. Que eu vou guardar. Porque também vai ter meu cantinho da papelaria, que eu vou fazer tour. Então, assim, eu não quero mostrar tudo, sabe? Então, como que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar a evolução da organização. Tipo assim, eu vou começar a colocar as coisas no lugar, eu venho mostrar pra vocês um pouquinho de como está, mas não totalmente, não vou mostrar detalhes dos produtos, nada disso. A minha bagunça da cama, que é a pior, porque eu não sei quando que eu vou conseguir colocar tudo que está na minha cama no meu guarda-roupa. O que eu estou conseguindo colocar primeiro são as coisas que estão em caixa, em cima da minha mesa, porque as coisas que estão em caixa é o local onde não está tendo cheiro. Então, assim, os meus cabides não tem como eu pôr no lugar agora, porque ainda está com cheiro. Ali, nos nichos, onde vocês viram, eu consigo colocar as coisas lá, porque não tem mais cheiro, mas as gavetas ainda estão com cheiro. Então, eu não posso pôr roupa lá. E a maioria das roupas que estão ali, é tudo que tem que vir nas partes onde está com cheiro, sabe? Então, vai demorar um pouco mais. E eu também quero mudar algumas coisinhas de lugar. Então, aí, como eu vou deixar realmente organizado o meu guarda-roupa, eu venho pra gravar um tour pra vocês, porque aí vai ser a minha organização que vai ficar de agora em diante, sabe? Porque eu nunca tinha feito isso no meu quarto desde quando eu se mudei pra esse quarto, porque quem me acompanha há um tempo atrás viu que eu era daquele outro quarto, ainda não ficava nesse daqui. Ah, eu acho que eu nunca fiz vídeo no canal pra vocês daquele quarto, né? Mas, enfim, eu ficava no quarto do meu irmão, então a gente mudou de quarto, agora eu fico nesse daqui. Quando eu me mudei pra cá, aí sim, gente, eu mudei tudo de coisa, de lugar do meu guarda-roupa. Mas depois disso, que já faz muito tempo que eu estou aqui, eu nunca mais mexi em nada, nunca mais me organizei, nunca mais tirei tudo realmente do quarto, sabe? Então, hoje tá tendo uma oportunidade. Eu sei que é muito chato organizar bagunça, mas, assim, no fundo, no fundo, eu gosto de organizar, sabe, as minhas coisas. E ver o que eu tenho, o que eu não preciso, eu dou ou vendo, e o que eu preciso eu guardo o estudinho bem organizado. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, pra vocês poderem ver. Vou gravar um tour depois, completo, de como ficou e minha organização. E é isso, gente, é isso que eu vou mostrar. Então, eu vou começar a colocar os produtinhos mesmo de beleza e tudo mais no lugar. Bom, gente, hoje eu vou pegar essa caixa inteirinha e vou colocar aqui, né, porque aqui é só produto de cabelo, perfume, creme. Então, eu vou colocar tudo nessa parte aqui. Isso daqui é um organizador também que eu vou usar pra colocar os produtinhos. E aí, conforme eu vou arrumando, eu vou mostrando pra vocês, combinado. Mas lá vamos nós com essa caixa inteirinha. Olha o tamanho dela. De produtos pra colocar ali dentro. Bom, gente, deixa eu explicar mais ou menos como que eu estou organizando essa caixa aqui dentro. Bom, todos esses produtinhos vão ficar aqui e esses que estão na caixa também. Como eu estou organizando ali no fundo, é tudo o que eu tenho que testar e o que eu não uso tanto. Eu tenho dois desse produto aqui, ó, tá vendo? Então, eu estou deixando um lá no fundo de reserva. Aquilo ali é uma máscara de hidratação. Aqui são duas máscaras que eu tenho que testar. Aqui é um gel que eu tenho que testar. Ali é um negócio que eu já testei. Bom, enfim, ali eu estou deixando o que eu menos uso e o que eu tenho que testar. Aqui na frente eu estou deixando o que eu mais uso. Esse daqui eu ainda não usei, não testei. Eu ainda quero testar, por isso que está aqui. Aqui é um Nivin que eu uso muito, mas enfim, não vou mostrar muito. Aqui são meus perfumes, que eu vou deixar aqui na frente também. Mas aqui nessa caixinha, pra vocês entenderem como eu falei, eu vou deixar o que eu mais uso. Lá no fundo que eu tenho que testar. E nesse cantinho vai outras coisinhas que depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, agora nesse espacinho aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Eu vou colocar tudo que está dentro dessa caixa. E como vocês já estão vendo ali, a minha maleta de maquiagem. Então aqui tem muitas coisinhas, gente. Muitas coisinhas mesmo. Tem coisa que eu tenho que fazer resenha pra vocês. Enfim, olha, tem tanto vídeo pra me levar pra vocês, gente. Eu até me perco. Mas enfim, partiu por tudo isso daqui ali. Olha, gente, tô organizando bonitinho aqui, sabe? Também pra caber tudo. Mas ainda tem várias coisas pra colocar. Tem algumas coisas naquelas caixas lá também. Então, depois eu mostro melhor pra vocês. Gente, daquela zona inteirinha que estava aqui, eu já consegui desvaziar duas caixas. Aí só falta a caixa de sapato. Essa caixa aqui tem alguns quadrinhos, algumas coisinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui é da mesa mesmo. É dessa mesa aqui, ó. Que fica aqui em cima. Aqui são tralhas, tipo de computador, sabe? Tem aqui... Enfim, tem coisa de celular, coisa de computador. Que vai tudo no meu criado-mudo. Que é aquele criado-mudo ali, gente. Ali também tá vazio. Só acho que a última gaveta que tá com algumas coisinhas. Alguns documentos, tá vendo? Mas o resto das gavetas tá tudo vazio, ó. Tá vendo? Tenho que pôr as coisas aqui de volta. Aqui eu já posso também arrumar. Mas eu ainda quero diminuir um pouco dessa bagunça ainda hoje. Que é das gavetas. Então eu já quero, tipo, colocar algumas coisas aqui. Porque aqui já tá sem cheiro. Então eu já quero começar a organizar. E o que eu tiver que desapegar, gente. Eu vou desapegar, sério. Aqui tem mais coisas ainda. Ali é fantasia. Aqui é outras bagunças. Aqui é mala, sapato, roupa. Tem mais um monte de roupa. Aqui é um monte de... Aqui é tudo caderno, tá vendo, gente? Tudo caderno, agenda, enfim. Fichário. Que eu uso na faculdade. Claro que eu não uso tudo isso daqui. Mas futuramente vou usar. Aqui ainda tem umas coisinhas pra me guardar. Minha penteadeira estava em ordem. Bom, na verdade ela tá em ordem. Só a florzinha que tá aqui. Aquele negócio da Ruby Rose eu tirei. Porque tava pegando muito pó. Isso daqui não fica aqui. Isso daqui é da mesa. E isso daqui é pijama. Isso daqui é pra ficar aqui na mesa. Só que tá cheio de coisa. Então eu tô deixando aqui. Porque, claro, gente. Meu livro lindo, maravilhoso. Não posso deixar ele jogado por aí. Bom, mas enfim, gente. Vamos continuar. Agora eu vou organizar um pouco das gavetas. Ali, ó. Eu vou organizar um pouco daquelas gavetas. Pra ver se diminui um pouco dessa bagunça. Gente, dessas gavetas aqui, ó. Tá vendo? Até agora eu só tô arrumando a primeira. E até agora eu só arrumei essa gaveta de meia. E olha o tanto de meia que eu já separei pra dar. É tudo meia nova. Eu quase não usei nenhuma. Porque é soquete. E eu não gosto de meia soquete. E, sério, gente. Eu só gosto de meia grandinha. Porque eu uso tênis. E que sempre minha perna tá cobrindo a meia. Então por isso que eu prefiro, sabe? Eu não gosto daquela meia que fica entrando no sapato. Então já separei tudo aquilo ali pra dar. E agora eu estou nas minhas partes íntimas. Eu vou começar a organizar tudo aqui. Não vou mostrar muito também, né? Porque essa parte é meio íntima, sabe? Eu não quero mostrar. Mas, enfim, vou organizar aqui. E aí quando eu for organizar as outras gavetas, eu venho pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Minha primeira gaveta está em ordem. E meus dois nichos aqui também estão em ordem. Esses dois nichos aqui eu ainda não coloquei nada. Porque, assim, as coisas estão exatamente perdidas por aqui. Então não sei exatamente onde está. Então quando eu for desvaziando, eu vou colocando aqui. Aqui agora eu vou colocar minhas camisetas. Enfim, gente, eu ainda estou vendo porque eu quero mudar algumas coisas, sabe? Então eu estou vendo ainda o que eu vou colocar aqui. Ali eu já separei algumas coisinhas pra dar. Olha, gente, eu até liguei o flash pra poder mostrar pra vocês. Mas essa parte aqui, ó, eu ainda não vou poder colocar nada. Porque olha o que eu acabei de ver aqui, ó. Pra vocês entenderem. Quando a gente vê que tem cupim. Olha, tá vendo aqui? Nessa parte aqui está cheia de bolinhas. Olha, isso daqui é farelos. Isso aqui são farelos de cupim, tá vendo, ó? Então eu vou ter que mostrar pro meu pai. Eu não vou poder colocar nada agora aqui, nada. Então essa parte do guarda-roupa eu não vou poder colocar nada, gente. Triste. Porque ele vai ter que ver isso. De onde é que está vindo isso daqui. Pra poder passar veneno nessa parte aqui. Com certeza deve estar caindo ali de cima. Alguma coisa assim. E eu não vou poder colocar nada aqui, gente. Isso é muito triste. Eu queria já colocar meus sapatos, mas nem vou colocar nada desse lado. Olha, gente. Pra vocês entenderem. Ali em cima é duas partes. O que eu fazia antes? Eu colocava todos os cadernos. Todos esses cadernos aqui, ó. Tá vendo? Eu colocava tudo nessa parte aqui. E colocava coisa de cama. Roupa. Blusa de frio. Várias coisas naquele lado. Só que esse lado é de difícil acesso. Porque tem minha mesa aqui. Então é muito difícil pra mim subir e ficar pegando as coisas ali. E aqui eu quase não mexo, gente. Porque aqui eu deixo o caderno de reserva guardado, sabe? Coisas guardadas aqui. Eu quase não mexo. Então agora eu vou inverter. Os cadernos que eu guardava aqui, vou guardar aqui. E as roupas que eu guardava ali, vou guardar aqui. E aqui, gente. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu vou usar esse lustra móveis, que é de peró barrosa. Calma aí, deixa eu focar. Ó, esse negócio de peró barrosa, lustra móveis. O cheirinho é de flores do campo. Enfim, ele lustra perfume da Brilho. Eu vou usar com paninho aqui seco mesmo. Eu vou molhar. Quer dizer, eu vou colocar aqui. E vou passar por todo esse móvel. Aí eu vou continuar colocando as coisas nas minhas gavetas. E depois, quando secar aqui, eu vou começar a guardar as coisas aqui de novo. Olha, gente. Aqui nessa parte, eu já coloquei algumas coisas. Ali tem bolsa, aqui tem umas roupas. Aqui eu já comecei a colocar também roupa. E nesse lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É a parte onde eu vou guardar os cadernos, como eu falei, sabe? Essa parte aqui ficava lá do outro lado, mas aí eu inverti. Agora que vai ficar os cadernos e tudo mais. Aí agora eu tô separando, sabe? Umas coisas que vai ficar, umas coisas que não vai ficar. Enfim, tô separando tudo, tá vendo? Ali é de estudo. Aqui é de resumo, pra livro. Aqui, enfim, aqui ainda tô vendo. Gente, ó, eu já arrumei tudo aqui. Aqui tá tudo os cadernos. Tudo, 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 tudo. Caderno, enfim. Desse lado tá blusas, bolsa. Tem um monte de coisa aqui também. Aqui eu já coloquei bastante coisa. E aqui, gente, olha, não acaba, senhor. Não acaba. Aqui tem livros. E aqui é tudo roupa, gente. Tudo roupa. E antes de eu colocar tudo no meu guarda-roupa, eu quero ver direitinho se eu vou ficar com tudo isso mesmo. Se eu vou dar alguma coisa ou não, enfim. Então, eu quero olhar com calma essa parte também. Eu poderia já arrumar isso aqui? Sim, já poderia. Porque eu só fiz a primeira gaveta e não fiz o resto. Mas, gente, eu tô muito cansada. Porque eu já arrumei aquelas duas partes. E vocês não têm noção de como tá lá dentro. Sério. Mas eu não vou mostrar nada, porque vai ter tour pela papelaria. E aí vai ter tour pelo guarda-roupa. Então, vocês vão ver tudo melhor, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar um pouquinho de como tá aqui hoje. Já é o final do dia. Então, ó. Aqui na porta de entrada tá assim, ainda com essa baguncinha. Aqui na minha cama, vocês perceberam que já saíram um bom mutoeiro daqui, hein? Porque eu já consegui guardar boa parte. O que sobrou aqui foi das gavetas e da parte dos cabides e tudo mais. Então, foi essa parte que sobrou nesse espacinho aqui. Aqui na minha penteadeira já tá tudo em ordem. Como eu falei pra vocês, eu tirei o negócio da Ruby Rose daqui porque tava pegando muito pó. E também tava sentindo muito carregada. Aí eu coloquei as maquiagens aqui dentro, que é a minha penteadeira. Aí aqui em cima continua do mesmo jeito. E aí eu pendurei meus dois negocinhos na parede que eu encontrei no meio desse mundo de roupa. Aqui em cima da minha mesa, ó. Eu já até fechei minha janela, gente, porque tá à noite. Eu só realmente vim aqui agora pra mostrar pra vocês como é que tá. Aqui em cima tá o meu livro que eu tenho que estudar, que eu vou levar lá pra sala. Meu notebook que eu vou levar lá pra sala pra editar vídeo. Enfim. Em cima da minha mesa ainda continua uma baguncinha aqui, tá vendo? Aqui dentro dessa casa tem meus sapatos, que eu ainda não posso guardar. Aqui tem mais tralha, que é da mesa, que ainda não tem como colocar porque tem coisa aqui nessa mesa. Aqui é mais bagunças, que é daquele criado mudo que eu não consegui guardar nada ainda. Aí é isso, gente. Aqui tá assim. As coisinhas que era dali eu já guardei de volta. Bom, ali já tá tudo guardadinho, já tá fechado, já tá ok. Ali é a minha papelaria. Aqui é onde eu guardo minhas blusas de frio e outras coisinhas de unha, bolsa, enfim. Já tá tudo ok. Aqui eu já guardei algumas coisas nesses nichos, que já tá ok. Só que em cima aqui faltam algumas coisinhas. Minhas gavetas, só a primeira tem coisa. O resto eu ainda não guardei nada. E desse lado, como eu falei pra vocês, eu ainda não vou poder guardar nada, sabe? Porque tá com cheiro. E além de tá com cheiro, eu tenho que mostrar aquilo lá pra minha mãe que eu mostrei pra vocês. Então, por isso que eu ainda não posso guardar nada. E aqui é onde ficam meus sapatos e os cabides, tá vendo? Então, é por isso que ainda tá essa zona aqui, gente. Porque as roupas mesmo eu ainda não guardei. O que eu guardei foi só as blusas de frio mesmo, sabe? E partes íntimas. E roupas de partes íntimas só. Enfim, gente. É isso, tá? Essa coisa aqui. Mas aqui já eliminou bastante coisa, sabe? Tem muita coisa que eu tô tirando pra dar também. Tem coisas ali que é pra dar. Aqui eu ainda tô vendo que é bagunça que eu tenho que guardar. Enfim, é isso. É essa a situação do meu quarto. Gente, hoje já é o dia seguinte. E agora eu vou arrumar todas essas gavetas aqui. Tô começando pela última, que é de vestido, pijama de frio. Enfim. E aqui eu tô separando as coisas que eu vou colocar dentro do armário. Também já tô aproveitando pra ver o que eu vou dar, o que eu vou ficar. E ainda tá essa baguncinha, gente. Porque aqui, ó, dessa parte pra cá é a da gaveta. Então eu vou organizar tudo agora. Então vai ficar somente a dos cabides e os meus sapatos. As caixas ali eu também já vou tentar dar fim. E deixar mais organizado aqui, sabe? Então hoje eu acho que vai ser uma evolução bem melhor do que ontem. Gente, olha, essas duas gavetas já estão prontas. Eu já arrumei tudo. Não, na verdade essa daqui falta leg. Acabei de lembrar, faltam algumas calças. E essa de baixo, ela também já tá com coisas. Tá vendo? Arrumei tudo bonitinho. Não tá aquela organização, né? Mas a gente organiza como dá. E aqui agora eu vou pôr as calças e o que falta. Aí eu não mostrei pra vocês, mas eu já separei algumas saias ali. Porque eu não uso saia. É muito raro. Tipo, muito raro mesmo, gente. Eu quase nunca uso. E quando eu uso é quando eu tenho que usar alguma social pra sair. Ali é meias. E também meias que eu nunca usei. E também é uma calça que tem ali dentro de dormir. E sério, gente. Por enquanto é isso. Bom, agora eu já vou pra terceira gaveta. De baixo pra cima. E eu já separei aqui tudo o que vai dentro dessa gaveta. E claro, eu vou olhando. Eu vou olhando pra ver o que vai ficar. O que eu vou dar. Então aqui tem camisetas. Tem calças. E pijamas de calor. E também aqui tem biquínis. E aqui tem uma saída de praia. Que é o que vai tudo aqui dentro. Então, partiu. Gente, deixa eu falar. Eu já arrumei todas as gavetas. Todas as gavetas estão com roupa. Aqui tudo está arrumado. Nessa parte também de cima está arrumado. Ali também está arrumado. Somente essa parte que não tem nada. Deixa eu abrir pra vocês poderem ver. Ó, como eu falei que não tem nada ainda. Por aquele fato daquele negocinho que tinha ali do cupim. A gente vai fazer o teste. Hoje passei um produto aqui que é aquele que eu falei pra vocês. Esse daqui, ó. E aí a gente vai ver se vai cair mais alguma coisa ali ou não. Aí amanhã, qualquer coisa, eu volto tudo pro lugar. Bom, aqui como vocês podem ver. Já tirei toda aquela bagunça praticamente de roupa que tinha aqui. Aqui só tá somente as coisas do cabide. Que é calça jeans, blusa. Enfim, várias coisinhas aqui que é de cabide. Aqui ainda tem uma baguncinha que eu vou organizar agora. Ali tem bolsa, enfim, vou organizar isso daqui. As caixas ainda estão ali, gente. Eu tô muito cansada. Eu não sei se eu vou arrumar hoje ou não. Mas se eu for arrumar, eu falo pra vocês. E aqui também tem bagunças. Gente, essas duas gavetinhas eu também já organizei, ó. Aqui eu deixei alguns caderninhos pequenininhos. Isso daqui é um celular de trabalho, calculadora. Aqui tem algumas coisas de gravação. Tem mouse, tem iluminação. Aqui tem um produtinho que eu quero fazer uma surpresinha aí pra vocês. E aqui é coisas que você usa, assim, tipo clipes e tal. Nessa primeira, eu deixei alguns cadernos aqui. Tá vendo? Caderno de resumo, caderno de trabalho. Enfim, vários cadernos. Isso daqui é uma pasta da faculdade. E esse daqui é um caderninho da faculdade. Aqui eu deixei um carregador que eu uso muito. E fone de ouvido, que também eu uso muito. Então aqui só ficou isso, gente. Gente, hoje já é o outro dia. E como vocês podem perceber, não tem mais nada. Não tem praticamente mais nada de roupa. Só essa daqui que foi uma que eu usei hoje pra gravação. E aí tem a bagunça do meu tripé, minha mochila da faculdade, umas coisinhas que eu tenho que fazer. E tem uma caixa aqui. Mas de roupa mesmo, que era de armário, não tem mais. Bom, aqui eu já coloquei tudo de volta. O cupim não tem mais. Aí eu já coloquei tudinho, gente. Minhas roupas, calçados, as minhas calças, enfim. O que sobrou mesmo ainda pra guardar foi isso daqui, que é do meu criado mudo, que eu vou guardar hoje. E isso daqui, que é da minha mesinha aqui. Apenas isso, gente. E umas baguncinhas assim que eu já já vou terminar de arrumar. Mas finalmente acabou. Então foi isso. Eu não vou mostrar o resultado de tudo arrumadinho pra vocês. Porque eu vou voltar com outro vídeo com um tour aqui, tá bom? Do meu guarda-roupa, de tudo. É só deixarem aqui nos comentários que tour vocês querem. Que eu gravo pra vocês sim. E aí eu vou finalizar tudo, vou deixar tudo arrumadinho. Mas como eu falei, eu não vou mostrar nada pra vocês, tá bom? Ainda tem umas caixas assim, ó. Mas eu vou tirar já. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. De se inscrever no canal. E deixar aqui nos comentários que tour e por onde vocês querem. Que aí eu faço sim, tá bom? E é isso. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!